Música Que vontade de jogar esse telefone na parede cara, puta que pariu Puta que pariu, nasceu, caralho, puta que pariu O execrável Guilherme Previs Nós dois Quer fazer uma placa? Claro Não vai ser a gente não vai Eu dei tomando um, que pariu, que pariu, vinha nossa Nossa, que calor, velho, esse deu ruim Não do dossiê Não era esse o encerramento não, caralho Oh, buceta, desculpa